Meu poder já é notório Vem ver os seus desejos, gerar a gente no cartório Como assim? Baby, relaxa, encaixa na vibe O som não te julga, tu fica à vontade Rojo no corpo, melhores detalhes Baby, não toco, não toco, não toco Manda nesse mundo, corta a minha way Prometa não essa molécula seis Eu quero fazer as coisas que ninguém fez Tô rap de bosta, não te tô na rei